Apesar daquele filme de terror de homem, né, que parecia mais a hora do pesadelo. O senhor tá aqui há quanto tempo já? Boa tarde. Boa tarde. Faz mais de uma hora que eu estou aqui esperando o homem e até agora nada eu já vim de boa viagem. Eu sei que você chegou logo cedo, Henrique. Henrique, o que foi que aconteceu com você? Boa tarde. Boa tarde, Bruno. Geralmente eu recebo várias ligações, várias vezes ao dia, todos os dias. Vou falar agora, Pedro, de dinheiro, conta, que eu encontrei o Henrique. O Henrique tinha três cartões de crédito. Aí comprou demais, né, Henrique? Ficou devendo? Com certeza, Bruno, mas ainda bem que eu consegui negociar dois cartões. Olha, a gente encontrou aqui no pátio do livramento o Henrique. Henrique disse que vem muito aqui a trabalho, resolver coisas e vive vendo o que não gostaria de ver, né, Henrique? Com certeza, Mônica. Insegurança, eu já presenciei assaltos aqui mesmo. Eu vim de Paudalho para conseguir chegar aqui. Eu tive de pegar um transporte alternativo. Olha, e o Globo Comunidade foi às ruas ouvir algumas dúvidas. Muita gente fez perguntas para as médicas. Vamos ouvir a primeira. Eu tenho um problema de vista e no momento não estou usando óculos. Qual o problema que pode acontecer em relação a isso? Vamos dar a resposta ao Henrique. O senhor já presenciou, já sofreu, já foi vítima de algum acidente dentro do ônibus? Não, graças a Deus não. E nem cheguei a presenciar. No seu caso, meu amigo, o que é que ainda falta? Rodrigo, está faltando algumas especiarias para poder completar o peru, né, que não pode faltar o peru de Natal. Inclusive, tem passageiros também. Esse senhor estava dentro do ônibus e aí ele acabou descendo para justamente apoiar o protesto, né, amigo? Com certeza isso é, né, até porque semana passada eles estavam com a proposta na justiça para diminuir a passagem, tá? Amigo, boa tarde, tudo bem? Qual é o seu nome? Henrique. Henrique, tu pega ônibus aqui no centro da cidade? Pego sempre ali nessa estação aqui da Guaralhães.